Um acidente envolvendo um caminhão Mercedes e uma moto Fazer, a quem, presentemente, se resultou em uma vítima fatal na manhã deste domingo, nas primeiras horas. Segundo informações, o condutor da motocicleta vinha em alta velocidade, quando em dado momento, ainda por motivos desconhecidos, perdeu o controle da sua motocicleta, vindo a colidir frontalmente com esse caminhão Mercedes. O impacto foi muito forte, vindo a se arrancar a roda dianteira dessa motocicleta e também decepar o braço esquerdo da vítima, que acabou vindo em óbito no local. Vamos falar agora com o policial rodoviário federal, que vai nos dar algumas informações. Petor, o que aconteceu realmente aqui nesse local? O rapaz da motocicleta estava naquele posto combustível ali no Caymmetre N5, saída para a Carcoal, no trocamento de Alvorada, e colidiu frontalmente com o caminhão boiadeiro. Ele estava sentindo Médici, que é onde ele reside, e felizmente veio a obra do local.